Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um Também é Tempo, só aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar sobre os nossos fiéis companheiros, os nossos PECs, que nos ajudam no dia a dia. Eles que estão sempre ali com a gente também sofrem dos problemas dos humanos. Sabia que os nossos cães e gatos, eles também sofrem com as alergias da primavera? Pois é, quem vai explicar pra gente um pouquinho melhor esse assunto é a veterinária, a doutora Daniela. Ela tá aqui pra conversar com todos nós, tirar as nossas dúvidas e explicar um pouquinho sobre como a gente pode cuidar melhor desses nossos companheiros. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu acho bem importante a gente conversar sobre esse assunto. Os cães e gatos, eles também sofrem com essa primavera. Existem vários tipos de alergia, viroses que acabam se espalhando e sendo mais presentes nessa época de ano. A gente presencia isso muito na clínica médica, principalmente dos pequenos animais, que é o que a gente mais combina, que são os cães e gatos. E realmente eles merecem uma atenção especial nessa época do ano. Falando primeiro dos cães, como é que a gente pode saber que ele tá sofrendo com uma alergia, que sinais eles dão? Porque diferente da gente, eles não tem como falar conosco pra dizer, olha, tô me sentindo mal. Sim, o principal motivo, assim, de alergias realmente ocorre nessa época de ano. Cães, principalmente os cães de pequeno porte, aqueles braxefálicos que tem os focinhos achatados, eles sofrem bastante nessa época de ano. Tanto pela temperatura aumentada, como pela alergia a diversos fatores. Pólen, ácaros de poeira, enfim, diversos fatores. E os principais sintomas são coceira. Coceira acima de tudo, assim, coceira de pele. A gente pensa, quando compara com a gente, é questão de espirros, né? Mas não, eles, o principal sintoma de alergia ainda é coceira em toda a parte do corpo, em todas as regiões. Tanto pela alergia, daí que vem o diferencial, né? Por uma alergia atópica, por uma alergia através de pólen, de alguma flor, de alguma planta, enfim. Ou através das pulgas e carrapatos, que são os ectoparasitas também que estão bem presentes nessa época do ano. E até porque nessa época a gente acaba trazendo mais eles pra passearem, né? Então, pra prevenir pulgas e carrapatos, o que pode se fazer? Então, temos vários medicamentos no mercado hoje, ótimos, assim, qualidade ótima. Mas os que estão demonstrando maior utilidade, realmente, uma melhor resposta, são aqueles viorais que duram em torno de 12 semanas. Porque eles têm uma durabilidade maior do que os que são mais comuns no mercado, que duram 30 dias. Esses de 12 semanas, então, eles têm uma durabilidade maior. Então, consequentemente, os animais respondem melhor a esses medicamentos. São uns medicamentos considerados novos no mercado quando comparado a outros. Mas os medicamentos viorais pra questão de ectoparasitas é fundamental nessa época de ano, assim. A gente tem muitos casos, além de transmitir doenças fora a alergia, né? Então, é bom prevenir questão disso. Você que tá nos acompanhando aí, vai curtindo, compartilha a nossa live. Pra quem tá chegando agora, como o João e também a Fernanda e a Angélica, o nosso bate-papo hoje é principalmente pra quem tem um pet, um cachorrinho em casa, ou então convive muito com um. Tem alguma dúvida? Eles também têm problemas de alergia na primavera. E algumas outras situações que a gente também enfrenta, eles também podem enfrentar. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Curtiu? Manda certinho? Coração? Vale tudo, hein? A gente tá aqui pra conversar nessa manhã. A gente tem uma pergunta que chegou aqui da Alexia. Ela pergunta sobre a lambedura. Se pode ser uma alergia ou tá mais ligado ao psicológico? Pode ser alergia, sim. Alguns animais, principalmente os atópicos, eles têm essa característica que é lambedura, principalmente de patas. Eles ficam lambendo bastante nos dedos, assim, uma lambedura constante. Só que a gente precisa também descartar com a alteração psicológica, né? Que a gente também tem alguns animais que lambeduras consecutivas até criam feridas, ferimentos, mas geralmente é em um membro só, ou é uma coisa bem definida e um local definido. O animal atópico, ele já lame todas as patas, ele já tem coceira em outra região do corpo. Então, realmente, tem que diferenciar bem essas duas alterações, porque os tratamentos são bem diferentes. Você tem alguma dúvida? Faz que nem a Alexia. Essa foi a resposta da pergunta dela. Tá gostando? Vai mandando certinho, vai mandando coração. Não tá curtindo? Manda uma carinha brava. Vamos interagir, pessoal. Doutora, uma outra questão que eu acho que é interessante é que algumas raças, elas são mais suscetíveis, né? Tem como citar alguma que precise de alguns cuidadinhos especiais nessa época do ano? Tem, tem algumas raças que realmente precisam de uma atenção especial. Os animais, assim, que eu, particularmente, mais acompanho na rotina clínica são os chih tzus e o orkishai, que são os disparados com mais problemas relacionados a alérgicos, né? Mas também algumas outras raças, como o bulldog, o francês, o inglês, eles também apresentam muitas alterações de pele. A gente não pode descartar nenhum animal ou, enfim, dizer que aquela determinada raça dificilmente dá problema de pele. Todos são possíveis de causar alterações de pele, né? Mas essas raças, até por ter maior quantidade aqui na nossa região, que são animais que vivem mais em apartamento, então a gente acaba acompanhando mais. Realmente o chih tzus é a raça em que a gente mais acompanha alterações de pele. E a gente tem aqui uma pergunta do João, que chegou agora. Ela quer saber, a doutora recomenda fazer exames laboratoriais em animais com frequência? Depende da frequência. Para diagnóstico, é imprescindível exames laboratoriais. Quando a gente acompanha um animal com processo alérgico, a gente opta com diversos exames, entre eles o raspado de pele. Até para a gente poder diferenciar de algum tipo de sarna, de algum tipo de ectoparasita. O fundamental é realmente fazer esses raspados de pele, principalmente em otite também, que a gente acompanha bastante na rotina clínica e que é decorrente desses processos alérgicos. Então, muitas vezes o animal já tem até uma resistência a alguns tipos de antibióticos, alguns tipos de tratamento. Então, é fundamental a questão de exames. Só que também tem que levar em consideração que o constante, a cada raspado de pele, a gente tem que, literalmente, raspar até sangrar um pouquinho da pele. Então, cada raspado é uma machucadinha a mais. Então, é bom, a princípio, fazer um exame geral e acompanhar esses resultados e tratar. Exames constantes, assim, vai depender muito do tipo de lesão que está presente. Tem a resposta à pergunta do João. Se você também tem alguma dúvida, faz como ele, faz como a Alexia, manda aqui para a gente, que a doutora está à disposição. Falando um pouquinho dos gatos, né? A gente tende a falar bastante dos cachorros porque eles ficam um pouquinho mais em contato ao ar livre. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter a mais nessa primavera? Bom, os gatos também sofrem muito de pulgas, principalmente. O carrapato a gente não pode excluir, eles também têm. Mas, assim, quando compara a pulga com o carrapato, a pulga é disparada, assim, em maior quantidade. Então, eles também sofrem. Muitas vezes o animal, a gente pensa que o gato não sai de casa, não passeia tanto como um cão. Então, ele não precisa desses cuidados tão ativos como um cão. Mas, é fundamental. Tem vários medicamentos, vermífagos e ectoparasitas também, que a gente precisa controlar. Nos gatos também, a gente não pode excluir eles. Tem gente que leva os gatinhos para passear, até coloca sapatinho, roupinha. Isso pode, de alguma forma, facilitar essas alergias ou não? Depende muito. Por exemplo, a alergia consecutiva de relação com fungo, ele está muito presente em animais que ficam com roupinha e com umidade diretamente no animal. Então, aqueles animais que a gente dá banho em casa e acaba não secando muito bem, porque eles ficam um pouco estressados com os secadores e tudo mais. E, daí, acaba colocando a roupinha no animal que ainda está úmido. Então, isso favorece muito o processo alérgico decorrente de fungo e bactéria. A questão de meia também, como os cães têm esse hábito, muitas vezes, os alérgicos de ficar lambendo as patinhas, acaba ficando sempre aquela umidade nas patas e, daí, o doutor vai lá e coloca aquelas luvinhas, acaba abafando e pode ocorrer proliferação de bactérias ali também. A questão da luvinha e dessa proteção das patinhas, ela é interessante no momento, exatamente, da caminhada no solo quente, para não haver queimadura de pata, né? Porque os cães, eles têm algumas facilidades em não ser tão sensíveis como a gente no solo quente, mas, mesmo assim, eles podem ter lesão de queimadura. Mas tem outros produtos, a luz e as luvas, que a gente passa nas patinhas para proteger, alguns cremes, enfim, que a gente consegue passar nas patinhas para proteger nessa questão do calor do solo. Para você que está chegando agora na nossa live, que nem a Dayela, que acabou de entrar aqui, a gente está batendo um papo sobre cuidados com os nossos cães e gatos na primavera. Você sabia que eles também sofrem com essas alergias? Também sofrem com o pólen? Pois é, a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas, você que também tem um pet em casa. Está gostando? Manda para a gente um joinha, manda um coração, a gente quer saber o que você está achando no nosso bate-papo, não é mesmo, doutora? Enquanto isso, a gente segue conversando aqui e aguardando a sua participação. Além disso, eu gostaria de saber se tem alguma dica para quem gosta muito de ter os animais perto de si. Tem gente que dorme com os cachorros, que eles ficam dentro dos quartos, que circulam em todas as peças da casa. Isso pode ter pontos negativos? Dormir com os cães é recomendado? Não é? Então, depende muito do cuidado que os tutores têm com seus cães e gatos. Por exemplo, a questão de banho, o banho semanal é indicado nesses animais que ficam muito em contato com os tutores, principalmente com crianças e tudo mais. A questão de verminoses também, que tem algumas verminoses que passam de cão e gato para nós, humanos, assim como o contrário também. Então, alguns cuidados assim são fundamentais. A questão de higiene, a questão de medicamentos para verminoses, medicamentos para ectoparasitas, para combater tudo isso. A questão de pulga e carrapato também pode pegar em nós, eles também nos picam, também nos transmitem doenças. Então, é bem importante a gente ter... Os principais cuidados seriam esses, a questão de banho, a higiene do próprio animal, a questão de medicamentos para vermífugos, para verminoses e ectoparasitas são fundamentais para o animal viver em contato tão próximo com a gente. Tem uma pergunta chegando aqui da Lucila Sescom Antunes. Ela pergunta, o que fazer em caso de lesões nas orelhas dos gatos? Lesões, vai depender, são lesões tipo arranhaduras, mordidas ou são lesões tipo otites, aquelas otites bacterianas? Depende muito do que é a lesão que ela está falando. Mas vamos supor que seja uma otite bacteriana que é o que é mais comum nessa época do ano, né? Essas otites, elas têm os medicamentos, o animal precisa ser tratado, é medicamento direto utópico, né? Vai depender do tipo de bactéria ou fungo que tem presente nessa orelhinha, mas geralmente são todos tópicos. Então é a aplicação diária dos medicamentos durante um determinado tempo. Se for a lesão por arranhadura, daí é um pouquinho... o tratamento é um pouco diferente, né? Já seriam a base de comadas, de cremes, alguns medicamentos vioral também como antibióticos, porque pode inflamar e infeccionar, né? Nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa. Então se você que está aí quietinho, ainda está com alguma dúvida, manda ela, porque senão nós vamos encerrar e aí depois fica bem difícil tirar dúvida com a doutora Daniela que está aqui com a gente. Doutora, qual seria a dica principal que você daria para essa primavera? Ah, o que que eu, dono de um pet, um cão, um gato, preciso ficar atento aos sinais para que o meu bichinho permaneça saudável durante todas as estações do ano? Então, primeiro a gente precisa descobrir se o animal é alérgico ou não. A questão da alergia, como eu já comentei, alguns animais são bem alérgicos, são atópicos, e isso aumenta um pouco na questão de primavera e verão, mas também ela está presente em toda a vida do animal. O primeiro fato é descobrir se ele é alérgico e alérgico ao quê? Porque a gente precisa também fazer alguns diferenciais, alergia e alimentação também ocorre bastante, então a gente troca alimentação, enfim, tem algumas alimentações hipoalergênicas também que ajudam bastante a gente descobrir se a alergia está relacionada a isso, descobrir se a alergia está relacionada a pólen, a gramíneas, a própria grama, a terra, muitos animais têm esse processo alérgico, então descobrir o fator de alergia é fundamental antes de tudo, porque senão a gente exclui tudo, deixa o animal se infaciar, o animal comendo ração hipoalergênica, a gente nunca descobre o que é, então o bom sempre é a gente descobrir a causa para depois a gente realmente evitar aquilo e daí a vida do animal vai ser outra, depois que ele descobre o que causa a alergia. Outro fator importante no verão, como eu já comentei, é a queimadura de coxins, que é bom a gente sempre proteger, evitar sair em solo quente, evitar andar muito com o animal, principalmente nos horários do meio-dia, até as 4 horas, em que a questão do solo fica bem quente e pode causar umas queimaduras bem importantes e muitas vezes o tutor demora um pouquinho para descobrir por que o animal está custando tanto a passear, não está querendo e às vezes são queimaduras de coxins. E a questão de ectoparasitas que é fundamental, eles transmitem muitas doenças, o tratamento dessas doenças é difícil, é um pouco custoso, então mais vale prevenir do que a gente deixar o animal, vamos ver se ele vai pegar pulga para depois a gente tratar. Não, trata antes de ele ser acometido com esses ectoparasitas. E aqui a gente tem uma pergunta da Alexia, ela pergunta qual a melhor forma de fazer a limpeza das patas depois do passeio? Então, depende de quão suja estão essas patinhas, na verdade, né? Quando elas molham, o ideal é você realmente lavar elas, lava com água, sabão mesmo, com champuzinho especial para cão e seca bem essas patinhas e deixa o animal dentro de casa. O importante é secar bem. Quando é só sujo de terra, dá uma escovadinha, quando não tem umidade presente, só escova para tirar realmente a sujeirinha e deu. Passa no máximo um lenço umedecido, no máximo. Evita molhar se caso ela não tiver uma sujeira que realmente necessite de lavar realmente, né? Pode só escovar que está ótimo. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Daniela, pela sua presença aqui no Também é Tempo. Muito obrigada a todos vocês que estavam participando. Ó, antes de encerrar, já que a gente não encerra, é a regra máxima do programa. A gente não encerra com dúvidas. A Lucila enviou. Filtro solar é indicado em gatos brancos? É indicado, muito, muito indicado. Gatos brancos, eles são mais propensos a ter alguns tumores de pele e começam principalmente na região de pontinha e de orelha. Então, é indicado ao máximo utilizar. Tem alguns filtros solares, protetores solares específicos para cães. Não uso humano, não uso infantil. Tem os seus específicos para cães. Em que a região das orelhas, do focinho, são o que mais precisa de cuidados com esses filtros solares. Com certeza é bem necessário. Tá certo, então. Muito obrigada, Lucila, pela participação. A Alexia, a Dayela, o João. Todo mundo que estava ligadinho aqui com a gente hoje. E, é claro, muito obrigada a sua participação e disponibilidade, doutora. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Quem quiser continuar tirando algumas dúvidas ou quer conversar mais um pouquinho com a doutora, ela está nas redes sociais. Como é que segue você no Instagram? No Instagram é VeteDaniAlexandre. VeteDaniAlexandre. É só seguir ela e continuar conversando. E, é claro, que você sabe que aqui no Também é Tempo, a gente sempre tem um bate-papo sobre como essas mudanças climáticas, como o tempo acaba influenciando na nossa vida. Tem alguma sugestão? Manda aqui no Facebook do SBT Santa Catarina, que o tema entre em prática para a gente bater mais um papo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá, no próximo Também é Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.